E para falar do mercado do café, a gente recebe Guilherme Moria. Ele é analista de mercado do Rabobank, engenheiro agrônomo e também é mestre em ciências e economia do café pela Universidade de Udine, na Itália. Guilherme, muito obrigado pela presença. Pela regra de mercado, a gente sabe, se tem oferta, a gente também tem preços em queda. Está acontecendo isso no momento? A partir do momento que foi identificado que o Brasil produziria muito café nessa temporada, os preços começaram a despencar, principalmente a partir de outubro do ano passado. E é isso que está acontecendo até então. E esse excesso de oferta acabou ocasionando uma queda nos preços, sim. É um problema do Brasil por causa dessa defasagem do dólar, do real em frente ao dólar, ou é um problema global também? Uma dessas interferências, sim, é o câmbio, que vem atravessando um momento muito turbulento, principalmente por conta das guerras comerciais entre China e Estados Unidos, daí vem impactando bastante no câmbio e vem impactando também as moedas de todos os países emergentes. E aí a gente coloca em conta também os países produtores de café. E essa desvalorização das moedas locais, os países emergentes, ela acaba prejudicando o preço do café, que você acaba tendo uma pressão exportadora maior, ou seja, você tem um câmbio favorável à exportação, e acaba impactando o preço negativamente do café. Porém, a gente também tem uma interferência muito grande dos fundos não comerciais, os fundos especulativos que a gente chama, que vem atravessando, mês após mês, posições recordes vendidas. O que quer dizer essas posições recordes vendidas? Significa que o mercado acredita que o preço do café só tende a cair e aí acaba desfavorecendo qualquer valorização no preço do café. Então, a gente tem essa interferência do câmbio, que sim, exerce uma pressão muito forte, mas também a gente tem essa pressão dos fundos não comerciais afetando o mercado de café. E o consumidor final, ele já está sentindo essa queda de preço na hora que ele vai no mercado, vai levar para casa? Como é que está a situação dentro do mercado interno? Então, no mercado interno, a gente pode perceber que houve sim uma queda nos preços ao longo de 2018, principalmente favorecido por essa queda de preço no cenário internacional. Porém, essa queda, ela não é passada 100% para o consumidor final. Então, o consumidor, ele vai sentir sim essa queda, mas não de uma maneira tão intensa como o produtor está sentindo na hora de comercializar o produto. Pois é, e falando em produtor, claro, vai dar para pagar as contas? Porque, por enquanto, o dólar está alto. Mas se acontecer alguma coisa no câmbio a partir do ano que vem, 2019, vai dar para fechar as contas? Quais as estimativas? Bom, a gente tem uma perspectiva que o preço, ele vai melhorar, assim que essa turbulência do câmbio, ela der uma acalmada, principalmente com o final das eleições, e essa guerra comercial entre Estados Unidos e China der uma estabilizada, pelo menos. E aí a gente começa a focar para o fundamento do café. O que vai ser esse fundamento do café? É que na temporada 19 e 20, a produção do Brasil será menor em função da bienalidade negativa de produção aqui. Então, a gente vai ter menos produção no próximo ano, no próximo ciclo. Se a gente tem menos produção, menos oferta de café, e aí a gente pode ter um espaço para uma ascensão dos preços. Isso é o que a gente está acreditando e é o que a gente fundamenta para o próximo ano. Hoje, realmente, a situação para o produtor está um pouco mais complicada. A gente tem regiões onde a colheita é mecanizada ou semi-mecanizada, e isso dá uma ajuda para o produtor. Porém, em regiões onde a colheita é manual, esse tipo de produtor, sim, ele vai sentir um pouco mais esse ano. Vai ser um pouquinho mais complicado para ele amarrar todas as contas esse ano. E é bom você falar sobre isso, a colheita é mecanizada e a manual, porque a manual faz parte da realidade, grande parte das regiões produtoras do Brasil. Exato. Ainda é manual. Exatamente. Se você for analisar o Brasil como um todo, você vai ver que a maior parte das regiões do Brasil ainda trabalha nesse sistema de colheita manual ou semi-mecanizada, que ainda é um custo um pouquinho mais elevado. E poucas são as regiões onde a topografia é plana e é possível implementar a colheita mecanizada. O mundo todo está diante dessa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. De um lado, a gente tem os Estados Unidos, que é o principal comprador do café brasileiro, e a gente também tem a China como potencial comprador. Me fala um pouco do mercado internacional, o Brasil sendo o maior exportador de café do mundo. E hoje o Brasil exporta para países que a gente considera consumidores maduros. Ou seja, o principal destino do café brasileiro hoje é a Europa, Estados Unidos e Japão. Porém, existem mercados que vêm surgindo muito promissores para o consumo de café. E aí eu coloco principalmente a China, é um país que vem aumentando o seu consumo interno, vem investindo bastante no consumo. Você vê grandes players de café querendo entrar lá, outros já entrando e implementando, abrindo redes de cafeterias, enfim, etc. Então, você pode ver que a China como um todo, ela é um mercado consumidor muito promissor e já se tornando realidade. E, por outro lado, a gente tem o Oriente Médio, que poucas pessoas ainda falam do Oriente Médio, porque é uma região ainda que, em númerozinho absoluto, ele representa muito pouco, porém, ele vem apresentando taxas de crescimento muito positivas. Então, eu colocaria a Ásia, destacando a China, como um mercado consumidor muito positivo, e, em seguida, o Oriente Médio, para os produtores ficarem de olho já nesse mercado. Qualidade do produto é fundamental, né? A gente tem o exemplo do café colombiano, que, independentemente da qualidade, da forma de plantio, ele já tem um plus no mercado internacional. Como é que funciona isso? E o que o café brasileiro precisa? O café colombiano, ele recebe um premium, pelo fato de ser colombiano. Isso daí tem muita relação com os programas de qualidade que eles desenvolveram lá. E não só a qualidade, mas a capacidade que eles tiveram de fazer o marketing do café colombiano. Então, foi um trabalho de longo prazo. Então, a gente pode ver que teve um investimento muito forte por parte da Federação de Cafeteiros ao longo de 20, 30 anos, investindo muito pesado no marketing do café local. E aí, acabando recebendo esse premium a mais em cima do preço base de Nova York. O Brasil, ele vem trabalhando, está tendo um trabalho muito positivo nos últimos 5, 10 anos ali em cima de qualidade. O produtor, ele está ciente que é muito importante fazer essa produção com qualidade. Boas práticas de produção, boas práticas de pós-colheita, que são essenciais para se obter um café de qualidade. E aí, a gente começa a enxergar algumas associações locais investindo em marketing. Então, a gente pode ver que tem um começo de associações ali na zona de Matas de Minas, no leste de Minas Gerais. Você tem a região da Alta Mojiana investindo também num programa de qualidade, divulgando o que está sendo feito. A região do Cerrado Mineiro também, ele tem uma federação extremamente forte, muito organizada, e já participando de inúmeros eventos ao redor do mundo para divulgar a qualidade do café brasileiro e o que é feito aqui no Brasil. Então, você já começa a enxergar esse movimento do Brasil em rumo aos cafés de qualidade. Maior produtor do mundo, maior exportador do mundo, mas ainda caminhando em questão de qualidade do próprio marketing, talvez. Exatamente. O Brasil, ele já produz muita qualidade. O problema é só direcionar e divulgar o que é feito. É o programa de marketing que você comentou. Então, é estruturar um pouco melhor, continuar fazendo o que já está sendo feito, mas esse é o caminho. Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui, agradecendo também a equipe do Rabobank que te liberou para dar essa aula de café e seja sempre bem-vindo para a gente poder tomar um cafezinho e comentar sobre esse produto que é tão brasileiro, não só na questão da exportação, da produção, mas na nossa mesa, no dia a dia. Obrigada pela presença. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado a todos.